Nuno Jota, que também tem a sua marca bem estabelecida, várias peças de roupa a nível nacional tem a marca Nuno Jota. Vamos entender dos dois, vamos ouvir a sua contribuição, qual é o processo que eles passaram ou tiveram para que o seu nome, o seu produto, o seu negócio se transformasse numa marca e hoje em dia veste-se Nuno Jota, veste a marca deste outro empreendedor que é o Léo Cumbiz. Vamos entender como é que isto funciona. Boa tarde, Nuno Jota. Boa tarde, boa tarde, Júlio, boa tarde, Nidia Mais, boa tarde a todos os telespectadores. Boa tarde, Leonardo Cumbiz. Boa tarde, Júlio, boa tarde, Nuno, boa tarde a todos que nos assistem. Nuno, eu vou logo enquanto não nos ligam. O Júlio quer começar a ouvir o vídeo. Enquanto não nos ligam, as linhas telefônicas já estão abertas, as linhas telefônicas já estão abertas para deixar a sua opinião, a sua contribuição nesse que é o programa mais colorido de Moçambique e o Nuno Jota veio mostrar que o nosso programa é colorido de verdade. Nuno Jota, vou logo para a sua pessoa. Não se fala em marcas de roupa, em vestir, em Maputo, em Moçambique, particularmente em Maputo, depois corrija-me, particularmente em Maputo sem se falar de Nuno Jota. Nuno Jota, obviamente, começou, como todo mundo, um processo de empreendedor veio fechar uma gap a nível de forma de vestir, de ser e de estar no mercado. Como é que foi para o Nuno Jota passar por este processo todo até se estabelecer a esta marca que hoje a gente veste e quando passamos a rua ninguém duvida que estou a vestir Nuno Jota? A roupa fala por si. Olha, primeiro, eu acredito que tudo começou na base do marketing mesmo, não é? Eu sou um estilista, já desenvolvia os croquis, as peças e eu tinha que levar as peças e trazê-las para o público, para as pessoas que iriam consumir, não é? Que é o produto final. Então, o estudo começa há mais de cinco anos atrás, sim, há aproximadamente cinco anos atrás, onde eu resolvi trazer um conceito novo para o mercado, que era o futurismo, não é? E a moda sustentável. Então, de princípio não foi bem aceito porque nós, os mesmos africanos, nós tínhamos uma cabeça meio quadrada, não é? Posso dizer assim, por alto. E as pessoas não aceitavam logo de primeira esse conceito novo. As pessoas diziam, olha, isso aqui não é possível, isso não se veste, isso está errado. Se calhar, isso vai terá um mercado, se fosse talvez na América ou para além de fronteiras. Então, eu queria mostrar às pessoas que esse conceito é possível trazer cá em Moçambique. Primeiro, porque eu nasci cá em Moçambique. Então, eu acredito que não é por acaso. Então, eu tinha que trazer esse conceito cá em Moçambique. Então, o que acontece? Eu fui batendo na mesma pedra toda hora, eu fui batendo, olha, moda futurista, moda futurista, moda futurista, as pessoas negavam, não, isso não, isso não, isso não. Até que, vamos lá, há três anos atrás, as pessoas começaram a abrir melhor a visão. As pessoas começaram a perceber que não. Ele tem que existir muito no mesmo assunto, então, se calhar, ele tem a razão. Só porque ele está no conceito que ele está a tentar trazer cá. Então, as pessoas começaram a ter mais público, mais dinâmica. E trouxe um novo conceito, que as pessoas acabaram se enquadrando, que era uma frase, que as pessoas gostam muito, que era o de, se não for para causar, melhor não sair. Então, as pessoas se identificaram muito com esse conceito, porque as pessoas gostam de sair para as festas, gostam de sair para, por mais que seja só para a rua, mas preferem sempre se organizar para poder sair. Então, esse conceito veio trazer o autoestima nas pessoas. Então, foi basicamente isso. Depois volto a estender melhor. O Nuno J está fazendo aí o seu contributo. Uma das coisas que me chamam a atenção, Nuno J, é teres usado a palavra persistência. Ou seja, sem persistência é impossível teres a sua marca divulgada a nível do mercado. Exato. Sem persistência é uma das palavras mais, é uma palavra-chave para um empreendedor, para quem vai entrar no ramo do negócio, do negócio próprio. Então, tem que persistir e sempre mostrar as pessoas e saber representar o produto, saber vender o seu peixe, neste caso, não é? Então, é muito importante, sim, persistir. Leonardo Cumbis, também conhecido como um dos empreendedores, já participou em vários programas a nível nacional, não só televisivos, que falam sobre a parte do empreendedorismo. Olhando para a marca que criaste, conta-nos como é que tudo começou, até que ela se estabelecesse hoje e todo mundo, e a tua marca já é vestida a nível internacional, inclusive. Sim, graças a Deus. Queremos saber como é que foi este percurso todo, até chegar onde chegou, que é para poder elucidar aquilo que está em casa, que tem um produto, tem um serviço. Tem um negócio que diz que, olha, eu queria que o meu negócio chegasse ao estágio do negócio do Nuno, chegasse ao estágio do negócio do Léo. Como é que foi passar por isto? Primeiramente, vou dizer que tudo o que o Nuno disse, que tem a ver com a consistência, é verdade. Ah, Léo, um momento só, deixa-me falar aqui com o Kelvin da Zona Verde. Boa tarde, Kelvin, tudo bem? Kelvin, consegue nos ouvir? Boa tarde, Kelvin. Sim, boa tarde. Como é que está, Kelvin? Estou bem, estou estrelado. Muito bem, graças a Deus. Conta-nos como é que foi o teu fim de semana? Foi muito bem. Kevin, quer dar alguma contribuição sobre esta temática? Quer deixar alguns beijos e abraços? Eu quero mandar um rala para o Mano Léo. Quer mandar um rala para o Mano Léo? Léo, tem um rala aí do Kelvin? Um rala para ti, um rala para ti, Kelvin. Agora, Kelvin, beijos e abraços vão para quem? Kelvin? Parece que perdemos aqui o Kelvin, mas as nossas linhas telefônicas continuam abertas para você deixar a sua contribuição sobre a temática, para você nos falar como é que vai ser a sua semana, quais são os projetos que você tem para esta semana. Nós, aqui no nosso bate-papo, primamos por esse tipo de conversa e, acima de tudo, pela qualidade. Léo, voltando a si. Sim, sim. Como vinha dizendo, tudo o que o Nuno disse que concerne a consistência, a persistência e a verdade, vão perceber ao longo da história que vou contando. Tudo começou há, sensivelmente, cinco anos atrás. E aconteceu acidentalmente. Nunca tive como intenção tornar a Sem Igual uma marca de roupa. A Sem Igual, eu usava o nome Sem Igual, por causa do tipo de fotos que eu fazia com uma melhor amiga, a quem mandou um beijinho, a Devine Chaline. Tudo começou comigo e com ela. Era um hashtag. Hashtag, entre aspas. Posteriormente, tive a iniciativa de fazer duas camisetas, sem intenção de comercializar. Duas camisetas de forma muito... como hobby. Sem querer vender nem nada. Fiz uma camiseta para mim e outra para ela. E por causa do nome que já estava a pegar e tal, as pessoas vinham a perguntar o Sem Igual o que é, Sem Igual isto, aquilo. E por causa do nome, acho que nem tem que explicar o nome. A essência do nome fala por si. O Sem Igual... As pessoas perguntavam isto e aquilo e tivemos um bom feedback. Posteriormente, por causa do feedback positivo que recebemos, tive a iniciativa de começar a vender. Tive a iniciativa de começar a vender. Lembro-me que a primeira coleção foi uma autêntica roxa. Foi uma autêntica roxa no ano de 2017. No ano de 2017, mas por causa da persistência, por causa da consistência, por causa de eu saber onde quero chegar, o que quero almejar. Lançamos a segunda coleção que, graças a Deus, mudei de estratégia. Uma estratégia de marketing que foi usar amigos, influentes meus. Amigos, conhecidos, cantores, influencers. E, graças a Deus, tivemos mais visibilidade. E, como sabes, nós, moçambicanos, somos facilmente influenciáveis. Se tu veste uma camiseta com o Nuno, que é um pouco mais famoso, tu vais querer ir, já vê? Tu vais querer ir. Então, foi isso que aconteceu. Graças a Deus, continuamos, persistimos e cá estamos. Agora, Léo, a tua marca, a tua brand é Sem Igual. E Sem Igual hoje é uma marca em que todo mundo está a consumir. Como é olhar para o mercado no seu todo e ver que há muita gente a consumir a Sem Igual e saber que há nacionais e estrangeiros internacionais a consumirem esta marca? É gratificante para qualquer pessoa que faz um trabalho e esse trabalho é bem recebido. Principalmente porque, quando começamos, eu não tinha ideia de que íamos fazer metade do que já fizemos, de que íamos conseguir metade do que já conseguimos como Sem Igual. É gratificante hoje em dia eu sair à rua, virar alguém vestido da Sem Igual e a pessoa nem me conhece. A pessoa passa por mim, eu tenho uma camiseta bonita, a pessoa, obrigado. É gratificante para mim saber que estamos a ter uma boa aderência, que as pessoas aderem às nossas peças. Hoje em dia nós já somos mais versátiles, não trabalhamos só com peças simples como tal. Nós personalizamos as nossas peças, nós é que fazemos tudo, desde a pintura das peças, as etiquetas, tudo. É feito por nós, é feito por nós. Voltando aqui para o Nuno Jota, Nuno Jota, a grande questão que evoca é querer saber como é possível o Nuno Jota em 5 anos? Em 5 anos já vemos várias pessoas, seja em celebrações formais, enfim, qualquer tipo de celebração, as pessoas estão a vestir o Nuno Jota. Como é que o Nuno Jota conseguiu se estabelecer no mercado e criar esta sede das pessoas de dizer que, olha, eu quero vestir o Nuno Jota? Como é que foi isso? O empreendedor que está lá em casa, que está a começar hoje, ele precisa de entender este percurso para saber se eu posso reduzir este percurso de 5 anos em 12 anos? Então, eu acredito que se calhar o tempo varia, talvez, de uma pessoa para outra. Acho que só houve uma coincidência entre eu e o Léo, que estamos aqui a falar de 5 anos, não é? 5 anos, é uma coincidência, é. Mas para o Jaquete que tenha, se calhar, alguém que possa levar mais tempo, ou se calhar menos tempo, não é? Para poder desenvolver isso. Tudo é... Peço só para segurar o teu filho do pensamento. Por favor, Nuno. Eu tenho o João, que me liga do distrito. João, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, estou feliz. Não tenho de ver nada. Muito bem, João, estou feliz em receber a sua chamada. Deixe a sua contribuição, por favor. Opa, a instabilidade aí da rede de imóvel. Perdemos aqui o João. João, por favor, insista e persista para falar aqui com o Júlio Domingos, neste que é o programa mais colorido de Moçambique, aqui no seu canal de Eleição Mídia Mais TV. Não se esqueçam que nós temos o nosso bate-papo. Nós temos o nosso bate-papo de segunda a sexta-feira. E falar em bate-papo de segunda a sexta-feira, temos aí o Passatempo Ganha 500 Metricais. Entra no nosso Facebook e fica a par desse bate-papo. Esteja habilitado a ganhar 500 Metricais de megas, ou de crédito, para comprar seus megas. E ligar para nós, para a vasta grelha de programas que nós temos aqui na Mídia Mais TV. E, obviamente, ficar no Facebook conectado ao programa mais colorido de Moçambique. Ficar conectado ao programa A Minha Família é de Más, com Sansão Alfredo. Enfim, é a tua chance de ganhar 500 Metricais. Só tens que seguir a página da Mídia Mais TV. Depois de seguir a página da Mídia Mais TV no Facebook, só tens que ir atrás da foto. Mesmo a foto de capa, está mesmo assim lá em cima, quando entras no Facebook. Fazer o like e partilhar o passatempo. E, no terceiro passo, escrever uma frase bem criativa. Lá no meio, não deve faltar a palavra bate-papo. E, por fim, escrever o hashtag, ou seja, cardinalbatepapofb. E chamar a malta mais inteligente, a malta mais vibrante de Moçambique, para fazer o gosto na sua frase, que na quarta-feira eu estarei anunciando o vencedor desse passatempo. Nuno Janta, continua com o seu fim de pensamento, por favor. Então, vamos lá para trazer mais duas palavras-chave aqui, que é mesmo a meta e o objetivo. Então, para um empreendedor é sempre importante a pessoa saber onde quer chegar. A pessoa tem que saber que o meu objetivo é este, a minha meta é esta. Então, a meta é mesmo sempre, sempre, para nos recordar, não é? É como se fosse um lembrete, para nos recordarmos sempre onde nós queremos chegar. Então, tendo uma meta, é mais prático trabalhar. O que acontece? Nós tínhamos uma meta que era, por exemplo, atingir, não é? Todo o Moçambique, todo o território nacional, assim como o estrangeiro. Então, nós tínhamos que trabalhar com o marketing, não é? Que era mesmo para convidar mais pessoas. O Léo esteve aqui a dizer que um dos marketing que ele usou foi, não é? Usar alguns artistas, alguns influencers. E nós sabemos que para nós podemos ter mais audiência, mais público. Nós dependemos mesmo destes artistas e destes influencers. Então, trabalhar com artistas é uma forma de marketing muito positiva, muito boa. Que é para atingir um público maior, não é? Expandir a área, expandir os serviços. E mais pessoas terem conhecimento deste teu produto, deste produto. Então, é muito importante mesmo ter um objetivo e uma meta. Muito obrigado. Aí é deixar ficar o seu contributo o Nuno Jota. Há uma coisa que nos chama a atenção, Nuno Jota, nas tuas peças. Mas, antes mesmo de entrar nas peças, que vai editar, obviamente, a marca Nuno Jota. Costuma-se dizer que, ou melhor, tivemos a contribuição do Danilo Pedro, no nosso primeiro bloco, onde ele dizia que uma das grandes primícias para se ter uma marca é criar uma identidade. E o Nuno Jota tem uma identidade de extravagante. Teria sido este, assim que é, o truque do Nuno Jota para se fazer sentir e notar no mercado? Acredito que sim, porque nós, designers de estilos em Moçambique, somos muitos, não é? E é sempre bom ter uma identidade, que é mesmo, as pessoas já sabem que, olha, para eu ter uma roupa clássica, por exemplo, ou algo executivo, posso procurar o mar. Para ter algo mais casual, posso procurar o Nivaldo e por aí em diante. Então, nós, estilos, temos sempre que optar por uma linhagem, não falamos que linhagem, não é que é mesmo, vamos lá, o conceito que nós procuramos trazer é uma exclusividade. Então, a pessoa já saberá, a pessoa, neste caso, é o cliente, saberá quem procurar, sempre que for a procurar, sempre que for a precisar de um certo tipo de peça. Se quer algo mais excêntrico, mais futurístico, mais diferente, a pessoa vai procurar o Nuno. Se quer algo mais casual, vai procurar um outro designer e por aí em diante. Então, a questão da identidade é muito importante, sim, a pessoa tem que ter identidade própria e a identidade tem que estar estampada nas peças, que é mesmo, vamos lá, no sentido da pessoa poder identificar uma peça, se tu veste um cliente nosso com uma peça nossa, se você identificar o quê? Olha, este cliente aqui, isto aqui é obra do Nuno, isto aqui é obra do, vamos lá, do Nivaldo, por exemplo, do chapéu que o Leo traz, não é? E isso é uma identidade, a pessoa já fica a saber que isto é produto dos tínhistas X. Leo, também concorda do mesmo feito pensamento que a vertência identidade quando diz respeito a criar a marca é importante? É, é muito, mas muito mesmo crucial, tanto que quando percebi que nós estávamos meio que sem identidade no início, quando era hobby e não profissão, para mim, assim igual, tivemos, eu e a minha equipe tivemos a ideia de criar uma identidade. Qual é a identidade? Existem muitas marcas de roupas, tanto em Moçambique como fora, mas decidimos ser mais versátil, personalizando as nossas peças de uma forma muito diferente, por exemplo, muitas marcas tendem a ter camisetas, estampadas, limitam-se nisso só. Nós, como sem igual, decidimos começar a personalizar as nossas peças, e acredito que, ainda que a pessoa não veja a estampa, só de olhar a camiseta já consegue perceber que esta camiseta é da Sem Igual. Então, aí é que entra o fator identidade. E olhando mesmo para esta vertente identidade, então, nós andamos pela praça, por exemplo, assumimos e olhamos uma camiseta que nem esta que o Leo traz, independente dela ter a escrita, a estampa, ou a estampa, assim que é, do Sem Igual, assumimos que esta é uma identidade própria da Sem Igual. Do Sem Igual, exatamente. E este pode ser um vetor para perpetuar a marca Sem Igual? Exatamente, exatamente. Aí o Leo deixa ficar que é importante realmente ter uma identidade naquilo que é o seu produto, naquilo que é a sua marca, que é para poder agregar valor a nível do mercado. Nuno Jota, voltando à sua pessoa, mais uma vez, o Nuno Jota tem esta faceta de ser versátil naquilo que é a sua criação e a sua produção. Quando se fala em marca em Moçambique, o Nuno Jota olha para o seu nome como uma marca, obviamente. Para o Nuno Jota, qual é o feedback que tem ouvido de quem está lá em casa, de quem consome o seu produto, o seu serviço? Será que esta marca ficou? Porque eu posso me garantir, por exemplo, que a marca Mídia Mais TV é uma das melhores a nível nacional. Então, quando se fala do Nuno Jota, nesta parte de ser versátil e ser extravagante, é uma marca que veio para ficar ou ainda está em construção? Olha, é uma marca que veio para ficar, não é o Nuno Jota, é uma marca, não é que chegou para ficar. E vamos lá, desculpa, peço para voltar a repetir, acho que me distraí aqui. Acho que me distraí aqui. O que eu quero saber do Nuno Jota, na essência, é se a tua marca já está estabelecida ou ainda está em fase de construção, que ainda está à espera de alguns pressupostos, para o Nuno Jota poder dizer, uau, realmente o Nuno Jota é uma marca. Olha, nós nunca nos damos por vencidos, então eu acredito que a minha marca ainda esteja em construção, ela não chegou no ápice. Tanto que nós estávamos numa reunião, não é, com outros estilistas, como é o caso do Nivaldo, é Dias. Então, o Nivaldo é uma marca estabelecida, está há mais de 10 anos no mercado, e nós, o Young Designer, estamos a caminho. Acho que vão cortar. Boa tarde. Boa tarde. Tudo bem? Com quem eu falo? Com quem eu tenho prazer de falar? Deise. Olá, Deise. Como é que foi o teu fim de semana, Deise? Tudo bem. Estou feliz em saber. Deise, quer dar uma contribuição do nosso tema? Muito obrigado, Deise, pelo seu carinho. Nós somos lhe grato por estar, grato assim que é, por estar conectado ao Bato Papo e à Mídia Más TV. Gosta muito do monstro do amarelo. Nuno J, fala com a Deise, por favor. Olá, Deise. Olá, Alô? Alô, Deise. Se não for pra causar... Oi, como está? Tudo bem, tudo bem. Se não for pra causar... Oi, como está? O Nuno J diz que está bem. Está aqui a fazer uma brincadeira, a perguntar, se não for pra causar, que ele quer ter certeza se a Deise está realmente conectada ao Nuno J? Parece que a nossa rede... A nossa não, a nossa está muito boa, mas a rede, no geral, está instável. Não estamos aqui a conseguir dar continuidade à conversa com nossos telespectadores. E essa é uma chamada de atenção. É uma chamada de atenção às telefonias móveis que nós temos a nível nacional, para que se atentem naquilo que é a instabilidade de rede social. Vamos criar até um bate-papo aqui. Vamos criar uma temática neste programa Bate-Papo sobre esta componente de instabilidade das telefonias móveis. E vamos chamar aqui a quem de direito para poder responder aos telespectadores o porquê dessas quedas. E, certamente, lá vocês todos estarão bem libertos. Afinal, tem um velho ditado que diz, Conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. Mas, com certeza, mais pra frente, estaremos a falar sobre esta temática de instabilidade das linhas telefônicas das nossas operadoras. Nuno Jota, voltando ao seu fim de pensamento. Então, nós temos uma ambição, que é chegar ao nível internacional. Já estamos internacionalizados, mas não o suficiente. Tanto que nós queremos crescer e crescer mais ainda. Então, eu acredito que ainda não... É uma marca que ainda está em crescimento, não é? E nós vemos, se calhar, daqui a mais cinco anos, mais de um ano, alguns anos, talvez, num outro patamar. Porque não nos damos por vencidos. Não nos damos por vencidos. Nós queremos chegar mais e mais além, sempre. Então, eu acredito que é uma marca que ainda está em construção. Ainda não está 100% firme. Eu acho que nunca vou me dar por vencidos. Nunca diria que é uma marca que já está muito firme. Porque eu sempre vou querer, sempre poder expandir. Ou, se calhar, vou ter mais alguma. Vamos lá, qual é a palavra que eu usar? Algo diferente, sim. Agora, Nuno Jota, no quesito criação das suas peças, que tem mesmo o conceito de causar, a nível social. Como estava a dizer aqui, para a Deise, se não for para causar, não saia de casa. Não saia de casa, é isso. Naquilo que são as suas peças da versalidade do Nuno Jota, o que é que nós podemos esperar daqui para frente? Olha, também a trazer um novo conceito agora no mercado. Acho que as pessoas que estão a ver, estão a dizer, não dá muito calmo, estou calmo mesmo. Mas pronto, as pessoas podem esperar muita novidade. Nós estamos a dizer, um novo conceito no mercado. Nós estamos a falar, também a trazer o conceito de moda sustentável. Moda sustentável, o que é? A indústria de moda é uma das entidades que mais polui o meio ambiente. Porque são milhões de pedras produzidas diariamente. Então, se nós vamos a ir para a lixeira de Oleno, para alguma lixeira, nós vamos encontrar muita, mas muita roupa lá. E muita parte da roupa é feita de material plástico. Então, é algo que leva muito tempo para se decompor. Então, nós vamos a procurar trazer, vamos lá, um conceito de sustentabilidade, que é para levar as peças com um tempo de vida mais prolongado. Vamos lá, o Júlio tem, se calhar, hoje uma calça jeans longa. E o Júlio pode dar essa calça, depois, se calhar, daqui a um, dois anos, a mesma calça, mas talvez um novo conceito, que é um calção. Então, podemos cortar. Então, depois do calção, o Júlio cansa de não poder esse mesmo calção. O que podemos fazer? Podemos reciclar esse calção, para a música dele, um... Ih, as pessoas falam, vamos lá, estou meio gago. Acabei de perceber isso. Mas pronto, o Júlio pode usar este mesmo calção, vamos lá, como montar peito, se calhar, não é? Sim, então, nós estamos a dar uma vida mais longa, não é? A uma peça de roupa. E este conceito não é só levar, se calhar, uma peça de roupa e dar mais vida longa. Também a falar também de conceitos de coisas naturais, nós podemos usar plásticos, vamos lá, rede mosquiteira. Eu trouxe uma coleção no final do ano, que era toda a festa de rede mosquiteira, porque as redes mosquiteiras, as pessoas usam muito a rede mosquiteira depois do uso doméstico, usam também uma rede para pescar, que é uma coisa muito errada. O Ministério da Pesca esteve a proibir a pesca, porque as pessoas usam a rede mosquiteira, ela é muito fina, ela acaba levando, capturando as peças mais pequenas, e por aí em diante. Então, nós vamos a essas mesmas redes mosquiteiras para fazer capas, kimonos, e por aí em diante, que são peças que as pessoas podem voltar a usar por muito tempo. É uma rede muito resistente, e não se joga fora logo de primeira. Muito obrigado, Muno J, por deixar o seu contributo. Voltando mesmo para o Leo. Leo, quando se fala de ser igual, o conceito é somente neste tipo de peças de roupa que fazem de camisetas, ou tem muito mais? Há sensibilmente dois anos, nós nos limitávamos só em fazer camisetas, terminávamos nas camisetas, mas surgiu a necessidade de expandir mais, sim, sim, expandir mais. Hoje já temos camisolas, hoje já temos bonés, e brevemente pensamos em lançar uma coleção de calções e tal. Então, já abrangimos camisolas, já agora temos a nova coleção de camisolas, podem ver na nossa página do Facebook, que é sem igual, e Instagram também é sem igual, underscore clothing line. Agora, há uma coisa que me chama a atenção, a nossa temática, conforme eu dizia, é transformar o seu negócio em uma marca. O Leo acredita que a sem igual é uma marca estabelecida no mercado, ou igual ou não, não se dá por vencido, ainda tem um caminho pela frente. É, nós como seres humanos, estamos todos os dias em constante aprendizado, acredito que ainda não almejei, nem metade do que quer almejar, queríamos, hoje em dia já somos nós, falo pela empresa, pela sem igual, sim, ainda não almejamos, nem metade do que queremos almejar, ainda não temos uma almejada física, são vários aspectos, são várias coisas, e o Nuno tem razão, todos os dias queremos crescer, e não podemos nos dar por vencidos. Agora, Nuno Jota, dê-me três pressupostos, que são imprescindíveis, para que aquele que está lá em casa, que está a começar o negócio hoje, diga, infalivelmente, em X anos, o meu negócio, o meu produto, o meu serviço, vai ser uma marca de renome na cidade. O que não pode faltar para este empreendedor, para que ele seja realmente uma marca, ou o seu produto, o seu conceito seja uma marca? Qualidade. Primeiro aspecto, qualidade, a Mídia Mais TV é líder neste aspecto, por favor. Vamos lá, vou voltar a citar aqui o objetivo. Mídia Mais TV é o canal objetivo, com informação credível e de qualidade. e vamos lá, não ter medo de arriscar. Mídia Mais TV arrisca todos os dias, lhe trazendo o melhor de entretenimento, a melhor brincadeira, a melhor conversa, o melhor bate-papo, e acima de tudo, um programa super colorido. Agora, volta a repetir para aquele que está lá em casa, porque o Júlio esteve aqui, é interrompido. Vamos lá dizer que era o mesmo, não ter medo de arriscar, ter um objetivo e uma meta, e vamos lá, esqueci o que eu disse primeiro. O Júlio desterou, a qualidade. A qualidade. A qualidade. A qualidade no produto é muito importante. Tem pessoas que gostam de consumir o produto, se calhar por quantidade, não por qualidade, mas a qualidade é 100% muito necessária sim, porque se a qualidade não for 100%, a pessoa não volta. Ou seja, não vulgarizar o produto, ou o serviço que tens a oferecer. Isso, sim. Ok. Leonardo Cumbis, também deixa aí alguns pressupostos, que não sejam igualados do Nuno J, que são imprescindíveis, para aquele jovem empreendedor, que está entrando no mercado, e obviamente, olha para ti como uma fonte de inspiração, e diz que, olha, eu já vi Léo em vários sítios, vejo hoje no bate-papo, e eu gostaria de ouvir dele, Léo, o que tens a dizer? Eu quero chegar ao nível que tu estás. Quais são os três pressupostos, imprescindíveis, para que esta pessoa, ou este produto, seja uma marca? Pegaste-me de surpresa. vocês se disseram, não tinham me preparado quanto a isso, mas eu acho que a primeira é a credibilidade, nós temos que dar credibilidade no nosso negócio, porque no início, nós estamos sozinhos, somos nós por nós, então, a primeira coisa que tu tens que fazer, é dar credibilidade ao teu negócio, tu acreditas que tu podes, e que tu vais almejar aquilo que tu queres. Segura-se o teu filho do pensamento, Léo, credibilidade, porque o nosso passatempo é credível, chamamos a atenção a si, que está aí no nosso Facebook, que está em canal aberto, 10 TV, posição 706, que está na TMT, TV Cabo, posição 10, Corra para o nosso Facebook, www.facebook.com.br Mídia Mais TV, e faça gosto na nossa página, comece a seguir a nossa página, e logo a seguir, faça o like, like ou gosto, na fotografia que está a passar, que é a fotografia de capa, está mesmo aí em cima no teu Facebook, como um pin, faça like nessa foto, e partilhe ao mesmo tempo, logo que fizer like, partilhe a foto, e segundo passo, terceiro passo, escrever uma frase, ou fazer uma frase criativa, e pôr lá na frase criativa, a palavra bate-papo, e como quarto passo, lá no fim da tua frase, escrever o hashtag, para quem não sabe o que é o hashtag, é aquele ponto de cardinal, escrever bate-papo FB, e a partir daí, você está habilitado a ganhar 500 meticas de crédito, o nosso passatempo é credível, e na quarta-feira, estaremos anunciando o vencedor, obviamente, aquele que tiver tido os maiores likes, os maiores gostos, na sua frase criativa, seguindo todos os pressupostos, que estão lá, bem plasmados, no nosso Facebook, Leo, dizia que a primeira, é credibilidade, temos que ser os primeiros a acreditar no nosso negócio, ninguém vai acreditar no teu negócio, tu não dás credibilidade, a segunda seria o foco, temos que ser focados, naquilo que consiga o nosso negócio, são várias coisas, que acontecem no nosso cotidiano, que tentam, de várias formas, nos desfocar, daquelas que são as nossas metas, dos nossos objetivos, daquilo que queremos almejar, mas se nós temos foco, a chance de dar certo, é maior, a chance de dar certo é maior, a outra é persistência, temos que ser persistentes, não existe uma forma mágica, como é que estava a dizer, não leva tempo, leva muito tempo, acredito que no primeiro ano, ele não teve resultado, segundo ano, mas ele começou a ter um trabalho notório, depois de muito tempo, então persistência, temos que persistir, é basicamente isso. credibilidade, persistência, que seria resiliência, e foco, são esses pressupostos, que o Leonardo Kumbis, traz aqui, para que você tenha, o seu negócio, o seu produto, transformado, é uma marca, leva tempo, é um processo, que tem que ser respeitado, obviamente, nós, enquanto Mídia Mais TV, levamos o nosso tempo, e felizmente, hoje somos uma marca, de qualidade, credível, focada, a trazer, entretenimento, de qualidade, conhecimento, informação, de qualidade, incrível, de zumbo, ao índico, Nuno J, beijos, abraço, últimas recomendações, para que estão, em várias áreas, de negócio, várias áreas de negócio, pode até focar, mesmo na área, de moda, como está o Nuno J, enquanto estilista, mas no geral, quais são as recomendações, para que essas marcas, para que esses produtos, e serviços, esses negócios, se tornem uma marca? Olha, persistência, vou voltar a citar aqui, no conceito do Leo, persistência, é muito importante, as pessoas, tem que ser muito persistentes, tem que saber, botar fé, no seu produto, é preciso saber, que eu vou vender, este produto, porque, o objetivo, no final do mundo, não é só ter a fama, mas o objetivo, é ter dinheiro, não é? vender o produto, vender o produto, então, as pessoas, tem que ser persistentes, sim, convidados para já seguirem, não é? Nas redes sociais, é só colocar lá, Nuno JJ, Instagram, Facebook, por aí em diante, para poder, se atualizar um pouco mais, do meu trabalho, saber um pouco mais, sobre o Nuno, também mandar beijos, Nuno JJ, pega o seu filho de pensamento, eu quero conversar aqui, com o Vasco, que me liga de manica, boa tarde Vasco, boa tarde meu irmão, tudo bem Ilustre, aqui está indo aos poucos, já não sei do outro lado aí, felizmente estamos muito bem, nesse que é o programa, mais colorido de Moçambique, Vasco, quer dar alguma contribuição aqui, no nosso tema, mas cheguei meio atrasado, já que faz o perigo, a valorinha, que está a subir, simplesmente eu cheguei, quando já vinha ao começo, o nosso tema hoje, é como transformar, o seu negócio, em uma marca, aí a manica, o Ilustre, tem que tipo de negócio, que tipo de trabalho, é que faz? Não, eu estou revendedor de capulanas, e como é que, como é que, está a transformar, o seu negócio, para que você seja, uma referência, na venda desta capulana, ou deste tecido, que é a capulana? Infelizmente, já acabei, acabei, acabei gerando o meu negócio, pessoalmente sozinho, que é esse, de venda de capulanas, mas, pelo menos até agora, já chegou a ver, que aquilo ali, virou um sonho meu, porque algumas outras, outras coisas, consigo fazer. Boa, estou feliz em ouvir isso, e eu vou fazer a pergunta, de forma diferente, e aí, a nível da sua localidade, já és uma referência, na venda deste tecido, que é capulana? Sim, sim, já, já, estou feliz em saber, e como é que, e como é que, e como é que chama, o nome da sua banca, da sua loja? Ah, da minha banca, ainda não tenho um nome assim, muito grande. Então, o nome aí, vai passar a ser, bate-papo das capulanas, pode ser? Bate-papo das capulanas? Exatamente, quem põe a capulana, fica colorido. Oh, obrigado. Então, está aí o nome, já foi dado o nome, então, sempre que virem ter contigo, ou quiserem chegar a tua pessoa, é só dar a indicação, a minha loja chama-se, o bate-papo das capulanas, que é, são as capulanas mais coloridas, de Moçambique. Pode ser? Oh, pode ser, sim, muito obrigado, pela contribuição, essa ideia está boa, até vou passar esse nome mesmo. Agora, beijos e abraços, vão para quem? São beijos e abraços, vão para a minha esposa, e o meu filho, o Manoel, a minha esposa é Lourdes Samuel. Lourdes Samuel e Manoela, vai um forte abraço, Manoela assim que é, vai um forte abraço aqui, do Júlio Domingos, da equipa do Bate-Papo, e de toda a Mídia Más TV, planos para essa semana, quais são? Desculpa? Então, vamos produzir juntos, ao longo desta semana, espero lhe ouvir, ao longo da semana, passa aqui a redundância, nesse que é o canal, e o programa mais colorido, de Moçambique. Até já ficar com Deus. Muito obrigado. Estivemos aí, o telespectador, a deixar assim, o seu contributo, já batizamos aí, a sua pequena banca, a sua pequena loja, de venda de capulanas, como, a loja do Bate-Papo, da Capulana, a mais colorida, de Moçambique. Nuno J, dizia... Não, gostei do conceito, o nome. Olha, o nome é uma palavra-chave, o nome vende, o nome vende, o nome, é o símbolo da marca, então, é muito importante ser um nome forte. Obrigado, Nuno J. Nuno J, deixava aí, os seus beijos, iam para quem? Vamos lá, para toda a minha equipe, não é? Esse é como o Júlio, vai dizendo os beijos, é nome da tua equipe, eu gostava, é nome da minha equipe também, não é? Para todos que nos assistem, por aí em diante. Leonardo Cumbis, carinhosamente tratado por Léo, beijos e abraços, vão para quem? Primeiro, já agradecer pelo convite, foi um honroso castar, tivemos um bom bate-papo. Aqui, Léo, desculpa lhe cortar, o papo flui, quando o programa é colorido, e é único em Moçambique, o papo flui, mas continua, Léo. E és muito carismático. Muito obrigado, Léo. É muito carismático. Beijos e abraços, vão para a minha família, o meu G, o Walter, que acompanha-me sempre nas televisões, e a minha companheira de trabalho, a Diolinda. Aí, o Léo, a deixar beijos e abraços, o Nuno J também, já deixaram beijos e abraços, só seguir as páginas desses, dois grandes artistas, grandes empreendedores, a nível nacional, e nós vamos a um breve intervalo, e voltamos já já. Até já. Eu vou pedir para o Senhor, me dá você na outra vida, quero morrer nos teus braços, quero viver para te amar, o certo e o errado, vou fazer do teu lado, contigo a paz.